Música Você saberia reconhecer locais da cidade que fazem parte da história do movimento de trabalhadores? Uma iniciativa da URGS quer retomar a memória desses espaços em Porto Alegre. São caminhadas que estão sendo promovidas nos sábados à tarde. O roteiro desta semana é pelo bairro Cidade Baixa e começa pelo Largo Zumbi dos Palmares. Aqui, onde hoje é um espaço aberto, antigamente era repleto de casas. Uma delas era a sede da Liga Operária Internacional. Essa liga foi muito importante para o movimento dos trabalhadores aqui em Porto Alegre. Foi uma das primeiras agremiações socialistas de Porto Alegre e tinha por função congregar trabalhadores e trabalhadoras de várias origens e profissões. A cidade baixa era caracterizada por uma região com muitos trabalhadores, um dos centros do movimento operário aqui em Porto Alegre. E uma região caracterizada por uma presença muito forte da população negra. O roteiro avança até a rua André da Rocha, onde está a sede sindical mais antiga da cidade. O Sindicato dos Estivadores funciona neste prédio desde 1925. Não muito longe dali encontramos outros marcos importantes, como o Cinema Capitólio, que promoveu um grande festival operário no final dos anos 20. Aqui na rua Coronel Genuíno ficava a casa de Francisco Xavier da Costa, jornalista mulato, filho de operário. Ele foi um dos nomes do movimento de trabalhadores que tomava forma em Porto Alegre no final do século XIX. Aqui na sua residência funcionava a Secretaria da Federação dos Operários do Rio Grande do Sul. Então esse é um local importante para a memória da classe trabalhadora, porque aqui foi basicamente a pedra fundamental da grande sociedade operária durante toda a Primeira República e todo o começo do século XX. Esses são apenas alguns dos espaços visitados no trajeto. A atividade faz parte de um curso de extensão da Faculdade de Arquitetura. Mas qualquer pessoa pode participar das caminhadas. A da Cidade Baixa, neste sábado, vai começar às duas da tarde no Largo Zumbi dos Palmares. No dia 11 está previsto um roteiro pelo Bom Fim e no dia 1º de junho pelo bairro Floresta.